Opa, amigos do esporte, um grande abraço, sexta-feira chegando. E não é que tem clássico hoje pelo Campeonato Brasileiro? 21 e 30, jogo atrasado. Clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, né? Pro Palmeiras não vale absolutamente nada, né? O Verdão atual campeão da Libertadores já tem vaga garantida nesta competição sul-americana pra esta temporada, né? A gente fala ano que vem, mas já esta temporada, né? Por conta da pandemia do novo coronavírus. Palmeiras, que neste momento é o sexto colocado, 56 pontos ganhos. Acabou perdendo pro Curitiba no meio de semana, também jogo atrasado por 1x0. Na rodada anterior, venceu o Fortaleza no Allianz Parque por 3x0. E o técnico Abel Ferreira não está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro e por isso vem testando o seu elenco, né? Não vem colocando o time titular pra jogar. Por quê? Porque está visando a partida importante contra o Grêmio, né? A primeira no dia 28, valendo o título da Copa do Brasil. Mas por se tratar de um clássico, pode ser que o Palmeiras use pelo menos aí 80% de sua força máxima. Qual é o objetivo do Palmeiras? Tirar qualquer possibilidade de título do São Paulo. O tricolor que ganhou do Grêmio por 2x1 e voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que vencer os três jogos que lhe restam. Hoje contra o Palmeiras no Morumbi, depois na segunda-feira contra o Botafogo e fechando o São Paulo Futebol Clube recebe o Flamengo, candidatíssimo ao título do Brasileirão. Então o que tem que acontecer pro São Paulo ser o campeão? Ele vencer os três jogos, dar empate domingo na partida entre Flamengo e Inter e na última rodada, além, é claro, do São Paulo vencer o Flamengo, o Inter teria que perder pro rival Corinthians. Mas se o São Paulo depender de uma ajudinha do Corinthians, acho muito difícil ele ser campeão por esse motivo. Então hoje 21x30, um bom atrativo pra uma sexta-feira São Paulo e Palmeiras. Vamos falar do Everton Ribeiro, que ontem ganhou como o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. E a competição nem terminou, mas já teve votação. O gol que ele marcou na décima-sexta rodada contra o Fortaleza e foi um golaço, hein? Foi eleito o mais bonito pelos internautas que acompanham o Campeonato Brasileiro. E em segundo lugar ficou o Benítez. O argentino do Vasco da Gama, pra mim, foi mais bonito esse gol do que o do Everton Ribeiro. Aquela bicicleta que ele deu no Mineirão na derrota do Vasco para o Atlético Mineiro. Bom, falar do Kleber Xavier, que trabalha junto com o Tite na Comissão Técnica da Seleção Brasileira. E ontem o Kleber Xavier deu a declaração de que o Claudinho, destaque do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Red Bull Bragantino, está sendo monitorado pela Seleção Brasileira. E olha que o Claudinho interessa ao Grêmio, interessa ao Palmeiras, e interessa também ao Red Bull Leipzig, que é parceira do Red Bull Bragantino na Alemanha. Então o Claudinho dificilmente, mesmo tendo o contrato aí renovado por mais um tempo com o time de Bragança Paulista, pode ser que o futuro dele seja a Europa. Falando em Grêmio, que se prepara para a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Grêmio que tem no fim de semana o Atlético Paranaense, o Grêmio anunciou a venda do PP para o Porto, né? Já estava dada como certa essa negociação, mas ontem foi batido o martelo 15 milhões de euros pelo jovem atacante de 23 anos, que marcou 15 gols em 54 jogos nesta temporada. São 97 milhões de reais, mas destes 15 milhões de euros, o Grêmio ficará com 10 milhões, porque o restante ficará com o Foz do Iguaçu, que foi o time que revelou o PP. Bom atacante PP que vai jogar ao lado do Pepe, né? Então vai ter Pepe e PP no Porto de Portugal. Boa sorte ao PP, mas ele fica no Grêmio até o final de junho, ou seja, ele participa da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aqui no futebol paulista, destaque para o Mirassol, que contratou o goleiro Alex Muralha. Olha o Mirassol que enfrenta a Inter numa segunda-feira, 8 da noite. Alex Muralha, que jogou no próprio Mirassol em 2014, antes de ir para o Figueirense. Depois passou pelo Flamengo, estava no Curitiba, foi rebaixado para a Série B, era reserva do goleiro Wilson. Então Alex Muralha é o novo reforço do Mirassol, vai enfrentar a Internacional neste campeonato paulista. Ontem também saiu o ranking da FIFA, em a primeira atualização de 2021. Não interessa muito esse ranking da FIFA, mas as seleções ficam ansiosas para ver o resultado, se teve mudança. Mas nesta primeira atualização, como tivemos poucos jogos, poucos amistosos, ano passado muito prejudicado por conta da pandemia, os clubes evitaram viajar, então o ranking teve pouquíssimas modificações. Nos dez primeiros lugares, nenhuma alteração. Então a Bélgica segue em primeiro lugar, a França atual campeã é a segunda colocada, e o Brasil segue em terceiro no ranking da FIFA. Para completar, a gente fala da Internacional, que tem jogo treino contra o Botafogo, os dois times estão no mesmo grupo do Paulistão, e hoje, há 35 anos atrás, há exatos 35 anos, morria Zezinho Figueiroa. E ele morreu num treinamento da Internacional, do Limeirão. Foi às vésperas do Campeonato Paulista que viria consagrar a Inter como o primeiro time paulista do interior, campeão do Paulistão. Então hoje um dia para ser relembrado e para que a gente possa fazer uma oração para o Zezinho Figueiroa, que há 35 anos nos deixava, foi um dos dias mais tristes da história da Internacional. A Inter que vai anunciar aí nos próximos dias o Léo, zagueiro de 20 anos que vem da Ponte Preta. Ontem o Jefferson Paulino participou de uma coletiva de imprensa no Limeirão. Hoje será a vez do Tiago Carpini responder as perguntas dos jornalistas. E toda essa cobertura a gente traz na próxima segunda-feira. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e para você que causa aquele frissão em todo mundo. Então bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Ótimo fim de semana! Edmar Ferreira é pimba!